MÚSICA Se teremos ou não Option File na nova geração Porque nesses últimos dias veio uma confusão Uma pequena treta com a equipe do Palmeiras Que talvez indicasse o fim do Option File Será? E também a das maiores perguntas que eu recebo É se teremos ou não Option File para a nova geração No Xbox, né rapaziada? Já aqui para o Playstation já é quase certo Então fica até o final do vídeo que eu vou falar Para vocês muitas informações Então já deixa o seu like aqui abaixo Também se inscreve aqui no canal Para não perder mais nenhuma informação Do que eu tenho para trazer para vocês nas próximas semanas E sem perder tempo galera, bora para o vídeo Bom rapaziada, como vocês sabem Option File é de longe o melhor recurso Que demos disponível no PES 2021 Porque dribla muitas limitações da Konami Em quesito licenças Que na minha opinião pelo menos É a principal deficiência de PES, né galera? Muito mais do que a jogabilidade Que na minha opinião por muitas vezes é bem travadinha Do que os modos de jogo até que engessados Sim galera A falta de licenças é a pior deficiência De PES 2021, né galera? E sim A salvação de muitos é a inclusão de PES Para a galera do PC E Option File para a galera do PS4 E também para a galera do PC Só que infelizmente a galera do Xbox Acaba ficando sem recursos, né cara? Porque não tem como licenciar Muitas equipes que estão no caso Genéricas no game, né galera? E é claro Quem não esteve acompanhando o banhete informativo Nesses últimos dias Inclusive eu também não trouxe aqui para o canal Essa informação O Palmeiras se mostrou muito indignado Com a presença de Option Files no game Porque Como vocês sabem Não temos o Palmeiras licenciado de forma alguma Nem seus jogadores Nem seu uniforme Nem seus escudos Seus símbolos E coisas do tipo Então está tudo genérico E nem o seu nome sequer está licenciado Estamos com São Paulo Barra Funda Presente no jogo, né galera? Então É claro Que com a inclusão de Option Files Ou patch A galera consegue driblar Esse tipo de licenciamento Consegue se licenciar o Palmeiras Colocar a sua equipe Tudo correspondente Até os seus jogadores licenciados Isso não tem agradado A diretoria palmeirense, né rapaziada? Que segundo eles Eles não tem negócio com a Konami E a galera se aproveita Desses recursos Para licenciar a equipe Que não poderia Entre aspas Estar licenciada no game, né galera? E Isso mostrou para algumas pessoas Talvez que pudesse Judicialmente Se resolver essa situação E para muitas pessoas Seria o fim de Option File, né galera? Mas Fiquem tranquilos Porque esse estilo de licenciamento Através de Option File É de uma maneira completamente legal, né galera? Eles não estão no game Não estão utilizando as imagens Da equipe Que não tem contrato Mas a galera Possui sim Consegue através desses recursos Licenciar essas equipes Então Sinceramente Eu não acho que isso vá para frente Eu não acho que será o fim do Option File Porque Os próprios desenvolvedores Alguns produtores do PES Já confirmaram Que também teremos o Option File Levado Para a nova geração Porque Tinha uns rumores Algumas semanas atrás Falando que talvez Não teríamos Esse recurso Na nova geração de consoles Né galera? E se perdesse esse recurso Eu tenho certeza Que a Konami perderia 50% de suas vendas Porque Eu pelo menos Só continuo comprando o PES Anualmente Porque tem esse recurso De poder licenciar as equipes Através Do Option File Né galera? Porque se não tivesse Seria Terrível, né cara? Jogar Não poderíamos Nem jogar a Premier League Nem a Liga Nem a própria Bundesliga Não teríamos nada Para jogar no game Né galera? Fora os torneios Sul-americanos Que estão Completamente licenciados Então sim O PES Infelizmente ainda sofre com isso Mas felizmente O Option File Será sim um recurso Levado também Para a próxima geração PlayStation 4 PlayStation 5 E assim por diante Mas a grande dúvida Da maioria das pessoas Principalmente daqueles Caixistas Né cara? Que são Como são nomeados Os fãs de Xbox Os fãs da Microsoft Se teremos ou não Esse recurso também Para o console deles Para os Xbox Series X Galera E sim Tivemos informação disponibilizada Pelo Real Sports 101 Que também é um site Bem legal Que tem muitas matérias De diversos games Também Como o PES 2021 E eles falaram sim Um pouco sobre isso Galera E eu achei bem interessante O pronunciamento deles Né galera? Eles falaram sim Que é um pedido muito grande Da comunidade de PES Né? Que joga principalmente No Xbox Que não está muito A deriva De poder mudar Para o Playstation Para ter esse recurso disponível Eles querem continuar No Xbox E não dá para se saber Se teremos ou não E tal Muitas pessoas querem saber Essa resposta E aparentemente galera Pelo que eles falaram aqui Pelas outras informações Que podemos colher Pelo alguns Vamos dizer que alguns Pronunciamentos Ao que parece Esse ano infelizmente Ainda não teremos Esse recurso disponível Né galera? Por quê? Porque a própria Microsoft A Microsoft ainda assim Não arredou o pé Em disponibilizar Esse tipo de recurso Porque é uma informação velha Mas que ainda assim É bem atual É que a Microsoft Não gosta de disponibilizar Esse tipo de Entre aspas Pirateamento Porque eles acham Que vai facilitar bem mais O desbloqueio do console Que foi o que aconteceu No PS2 No Xbox 360 também Né galera? Eles passaram por isso Por isso E vocês sabem Que para nós É muito bom né cara? Ter jogos pirateados Porque é muito mais barato Só que eles perdem demais Com isso Perdem em vendas Porque como vocês sabem Os jogos pirateados Não vão nem sequer 1% de venda Do valor conseguido Para eles Né cara? Então isso é péssimo Para eles Eles não querem correr Esse risco De isso acontecer Porque se eles liberarem Vamos supor Esses recursos Vamos dizer que o sistema Deles é um pouco Mais vulnerável Porque a Sony Tem isso já no Playstation 4 Já de alguns anos E eles não sofreram Com isso pelo menos No PS4 né galera? O PS3 Foi desbloqueado E tal Mas de um tempo Para cá só Então vamos supor Que eles tem um sistema Bem mais seguro Quanto a furtos Quanto a Quanto a invasão Né cara? Desse tipo de hackers Que conseguem sim O desbloqueio Do console Para poder comercializar Jogos piratas Né cara? Então acho que o sistema Da Microsoft É um pouco mais vulnerável Porque eles estão Com medo disso acontecer Então se eles estão Com medo disso acontecer É porque não é 100% seguro Posso garantir para vocês Que no desenvolvimento Do Xbox Series X Eles viram bem mais Por esse lado Né cara? Porque não só Como o PS Mas muitos outros jogos Também sofrem com isso Né velho? Porque não é só o PS Que tem esse tipo De recurso disponível Para poder colocar Coisas de fora Tipo para personalizar O seu game No estilo de pets É muitos outros jogos Também E a Microsoft Não bloqueia só Para o PS Mas eles bloqueiam também Para todos os outros jogos Galera Então sim Os caixistas Sofrem demais com isso Porque eles não tem opção De personalizar o seu game Nenhum outro game Né cara? Então eles não tem Essa opção disponível Cara Então eu tenho certeza Que a Microsoft Está vindo muito mais Por esse lado De poder fazer Um sistema um pouco mais seguro Para eles poderem Disponibilizar Esses artifícios Para os seus jogadores Porque querendo ou não Também eles perdem vendas Bloqueando esse tipo de recurso Porque vamos supor Que o cara Ele gosta muito De jogar pets Ou qualquer outro game Que tenha esse recurso disponível E não Mano Para ele tanto faz Xbox ou Playstation Para ele não tem Diferença nenhuma Né cara? Você acha que ele vai comprar qual? O que ele tem a opção De fazer isso gratuitamente De licenciar todas as equipes Ou o que limita ele De fazer isso? É claro que ele irá Optar pelo Playstation Né galera? Então sim A Microsoft Pelo que eu vi Eles estão Tentando melhorar Essa segurança De poder sofrer Uma invasão E ter o seu console Desbloqueado Mas Ao que parece Eu creio Que a partir do PES 23 Ou 24 Teremos Devemos ter esse recurso Disponível também No Xbox Né galera? Isso eu acredito Que deve acontecer Mas pelo que parece Ainda no PES 2022 Isso não deve Ser disponibilizado Galera Não deve acontecer Infelizmente A galera Que joga no Xbox Series X Ou até no próprio Xbox One Não terá esse recurso Disponível pelo próximo ano Então é importante Você ter isso em mente Porque Mano É impossível É impossível da Konami Ter o licenciamento Da Premier League Da La Liga Já no próximo ano Isso vocês devem ter Em consciência Né cara? Não é porque o jogo Vai vir completamente novo Com muitas novidades Que eles também irão Incluir as ligas E as licenças Isso também não vai acontecer Então você precisa Mano Pesar na consciência Será que vale a pena Eu comprar o PES Comprar o Xbox Series X E não ter o licenciamento Desses times Você tem sim Que botar na balança Pra ver qual vale mais a pena Se vale a pena Investir um pouco mais No PS5 E poder ter esse recurso disponível Ou se o Xbox Tá de bom tamanho Isso vai de você Porque eu posso garantir Pra vocês Que pelo menos No PES 2022 Não teremos grandes licenças Né cara? Isso não acontecerá As licenças devem seguir O mesmo caminho Do PES 2021 Se for chegar alguma nova É claro que não serão As grandes licenças Top do futebol mundial Como a Premier League A La Liga Como eu falei pra vocês Né cara? Isso é impossível De acontecer ainda No PES 2022 Então fique com isso Na sua mente Né velho Então deixa aqui nos comentários A sua opinião Acho que o vídeo de hoje Já resume muito bem O quesito de Option File Muitas pessoas Já esclareceu A dúvida de muitas pessoas Que tinham em relação Se vai ou não vir Como vai funcionar Se estará disponível Para todas as plataformas Então já clica No gostei aqui abaixo Também se inscreve Aqui no canal Pra não perder mais Nenhuma informação Do que eu tenho Pra trazer pra vocês Nas próximas semanas Eu fico com por aqui Rapaziada Até a próxima E falou Música 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 Música